Escuta só essa, depois de terem passado por uma guerra com os taxistas, aquele caso que a gente mostrou, acompanhando tudo aqui no DF Alerta, a concorrência no mercado, os motoristas do aplicativo Uber agora precisam enfrentar uma outra batalha, fugir da mira dos criminosos. Eu vou explicar para vocês, uma quadrilha da pesada pediu uma corrida com aquele carro mais fino, o Uber Black, batia um papo para perguntar da segurança do carro, ia levando o motorista, os motoristas de Uber, eles gostam de bater um papo com os passageiros, mas era aí que o trem ficava ruim para o lado deles. Creu, esses bandidos assaltavam tudo e ainda abandonavam o motorista e depois de todo esse terror, só que o caminho foi curto para esses vagabundos e eles vieram para aqui, simbora ver essa história para ficar ligado nesse esquema pesado. Bora, bora, já falei demais, roda esse VT aí, diretor. Já colocou um revólver na minha cabeça, falou assim, se você se mexer aí eu vou estourar a sua cabeça. E aí pediram celular, pediram carteira, bem truculento, sabe, bem nervosos assim, visivelmente nervosos e pediram para descer, falou assim, se gritar a gente volta e te mata. A equipe do DF Alerta acompanha mais um flagrante do dia Top 22, os policiais militares do 2º Batalhão de Itaguatinga. Eles pegaram quatro elementos que estariam envolvidos em vários crimes de roubo, principalmente a motoristas do aplicativo Uber. Dois carros recuperados, uma arma de fogo tirada de circulação e, é claro, quatro vagabundos atrás das grades. Três deles são adolescentes, infelizmente estão apenas apreendidos, podem durar pouco tempo. O outro maior diz que é inocente. A quadrilha estava se especializando em roubar o Uber, eles chamavam o Uber e depois anunciavam o assalto. Os policiais também localizaram a arma de fogo que era utilizada pelos bandidos. Vários documentos, cartões de diversos bancos, bolsas femininas e, é claro, os dois veículos. Como é que foi a parada, hein? Quem é que metia a fita? Era você ou você está só de arroz? Quem é menor? Achar que ia bater de corola e agora está andando no porta-malas da viatura. É bom andar de corola, velho? É bom? É. Mas é melhor ainda se você pagar pelo carro, né? Você trabalhar honestamente e dirigir o carro. Pelo menos você não vai terminar da forma que você está agora. Quantos anos você tem, moleque? Quinze. Quantas passagens você tem pela polícia? São usuários só, sim. E agora, como é que é esse lance aí dos roubos aí, velho? Senhor, vamos ver o que vai acontecer, velho. O quê? Vamos ver o que vai dar aí. Você está metido na parada? Estou. Como é que é teu nome, cara? Renildo. Hã? Renildo. Renildo do quê? Martins. Quatro anos você tem, Renildo? Dezoito. Quantas passagens, Renildo? Segundo agora. De maior já ou quanto menor? Alto, né? Quanto menor. Como é que foi esse lance aí, cara? Dos roubos aí? Nada a falar. Era você que metia a fita junto com os moleques? Nada a falar. Você está inocente nessa situação? Quem era que estava dirigindo o Corolla? Sei, não. A arma era sua? Não. Você é inocente? Também não. Também não? Você tem expectativa para o futuro, moleque? Tenho. Qual? Sai desse vídeo. Tu acha que dá tempo? Dá. Tu acha que tu chega aos 18? Vou levantar isso. Como é que é o lance dos roubos, hein? Sei, não. São todos inocentes? Quatro inocentes nesse negócio? Engraçado. A polícia pega a arma, pega dois carros roubados. Vocês são autores de vários crimes e todos os quatro são inocentes. É, mas dois indivíduos foram capturados pelos policiais militares. É claro, aqui na delegacia todo mundo é inocente. Ninguém fez nada, ninguém sabe de nada. Ninguém estava no carro, ninguém roubou. Mas é óbvio. Mais uma lorota contada. Até porque os dois indivíduos foram pegos e já foram, inclusive, reconhecidos como os autores de vários crimes ali na área de Itaguatinga. Sargento, o pessoal do Uber acaba sendo uma profissão de risco, né? Até porque eles atendem algumas áreas e fica bastante complicado, né? Pois é. E aí a população de bem que necessita desse serviço acaba sendo prejudicada. Porque eles, os motoristas, acabam não querendo vir trabalhar nessas áreas, com medo de serem roubados. Aí essa área de Itaguatinga, Ceilândia, Samambaia, acaba ficando com poucos carros para atender a população de bem. Seu carro não tem seguro? Não, meu carro não tem seguro. Esse carro não tem seguro. E o medo de não ter mais a sua ferramenta de trabalho foi absurdo. O meu medo maior, na verdade, inicial, não foi nem esse. Foi medo de perder realmente a vida. Porque assim, estava todo mundo gritando dentro do carro. Então, você está ali com uma arma na sua cabeça e todo mundo nervoso. E eu falando, não, calma, está tudo tranquilo. Eu estou calmo aqui e ninguém queria saber disso, só gritando. Então, o medo meu... Quando eu abri a porta do meu carro, eu falei assim, cara, até logo. Eu não estou ligando para carro, não. Eu quero sair com vida, realmente. DF Alerta. A verdade na lata. A verdade na lata.